Música A convenção foi espetacular Foi sensacional Bem organizado Bem estruturado Com bastante emoção Com bastante conhecimento E principalmente Com bastante união E comprometimento de todos Música O primeiro Fazer errado a coisa Certo O segundo Fazer certo a coisa A diferença entre Envelhecimento normal E tendência de Alzheimer E a prevenção Música Participar na convenção É maravilhoso É importante Para a gente poder Alinhar algumas coisas Encontrar o pessoal Falar um pouco Das angústias Dos leitos Das preocupações E também dos resultados Compartilhar os bons resultados Música Ultrapassamos todas As nossas metas A rede teve Um crescimento médio De faturamento Acima de 65% Mesmo o país Estando nessa crise Lançamos aqui também A pedra fundamental Da expansão internacional Do Supera Que vai ser Uma grande conquista Levar um método Brasileiro Desenvolvido por nós Para todo mundo Isso é uma honra Muito grande De uma felicidade Música Vem pra cá Luciana Bastos Belém Nazaré Categoria Franquia do ano Em excelência Franquia padrão Com 919 pontos São José dos Campos Piloto Ana Cláudia Mello Vem pra cá Música 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 Para mim foi maravilhoso Primeiro pela Eu não esperava Um evento tão bacana Um evento tão bonito Tão bem organizado Eu esperava que seria legal E surpreendeu Todas as minhas expectativas Com relação ao evento Ele não só foi Excelente Como motivou bastante Eu acho que nós vamos chegar lá Em palmas com todo o gás E destruindo mais ainda Além do trabalho Que a gente tem feito Eu quero fazer muito mais Ainda depois dessa convenção Pelo trabalho maravilhoso Que foi passado pra gente aqui Música Um dos maiores Especialistas em vendas Para receber o novo Alguém 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 Então hoje nós temos uma unidade de Palmas com 170 alunos E foi o melhor investimento que eu fiz e eu não perco nenhuma convenção Quero acrescentar que não pare aqui e não seja só 10 anos Que tenha bastante continuidade através de vocês, de seus filhos, seus mestres E daquelas outras pessoas que foram seus descendentes, por assim dizer, do trabalho da ideia Neide, você significa muito para nós Eu te amo muito Nós gostaríamos imensamente que registrassem na memória Levassem para casa a nossa gratidão Enorme, gigantesca gratidão Gratidão por você existir Confiar no nosso trabalho E ter tornado realidade um sonho Um sonho que há muito é de todos nós Eu muito agradeço Obrigado 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 Obrigado